E de repente, parecia que ele estava entrando no lugar, assim, e teve uma hora em que eu olhei para aquela peça e eu vi mesmo, eu vi o Becão, né, porque para mim é o Becão, a gente chamava o meu tio, né, o Ayrton de Becão. E de repente, parecia que ele estava olhando para mim, assim, foi uma coisa muito, muito, muito especial, muito forte, que eu não sei nem explicar porque, de alguma forma, foi como se eu estivesse olhando ele pela primeira vez, desde que eu tinha visto ele da última vez. Tive uma ideia e, sabendo que a Paulinha tinha condições, eu pedi para ela fazer uma escultura do Ayrton, que ela fez. Mais ou menos por volta de, entre 2014 e 2015, ela, a minha avó me pediu para fazer esse busto, né, ela veio para mim com esse convite. Ah, você faz coisas tão lindas, tão especiais, eu estou apaixonada pelos trabalhos que você está criando e eu queria te fazer um pedido, porque, de alguma forma, eu sinto falta de lembrar dele como ele era. De alguma forma, acho que esse olhar da família, né, esse olhar de quem conheceu ele pessoalmente, mas, de alguma forma, eu acho que ela estava sentindo falta de lembrar do filho dela como ele era, de alguma forma, e ela achou que eu seria capaz de fazer isso. E aí eu fiquei muito impactada com esse pedido, né, porque ia ser uma honra, né, uma honra que ela está me pedindo isso. E, ao mesmo tempo, eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei, como que eu vou conseguir atender algo assim, né, eu não tenho certeza que eu consigo, né, trazer essa memória de volta, né, de certa forma. Olha, eu demorei muito tempo para entender que eu era artista, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Eu, quando eu era pequena, eu tinha essa sensação muito forte de que tinha algo que eu precisava fazer. E ela tinha a ver com um sentimento muito intangível de que existia algo em volta de mim, como se fosse uma certa densidade, como se fosse algo que precisava tomar forma. Foi, acho que, a primeira experiência que eu tive, assim, a sensação de que eu precisava materializar alguma coisa. Eu não sabia o que ela era, mas ela já existia perto de mim, assim, ao meu redor, de certa forma. Uma sensação de que existia algo que eu não estava vendo e que eu precisava materializar. E isso tomou forma ainda de forma, assim, isso se tornou ainda mais forte através dos sonhos que eu tinha quando eu era criança. Eu tinha sonhos muito vívidos e, de repente, essa sensação, essa densidade intangível que eu sentia, ela se materializava nos sonhos. E eu conseguia perceber, ver coisas, ouvir músicas orquestrais, eu conseguia ver essa energia, de certa forma, se transformando em dança, se transformando em poesias, se transformando em letras de músicas e muitas coisas que eu experimentava na dimensão dos meus sonhos mesmo. E aí, eu, quando era criança, ficava muito impactada por essas visões e queria poder, de certa forma, compartilhar essas visões com outras pessoas. Mas eu não conseguia fazer isso, porque eu não tinha o conhecimento necessário, né, para conseguir traduzir essas imagens, que eram coisas muito complexas, na verdade, e exigiam conhecimentos técnicos muito diferentes. Então, eu ficava muito angustiada, né? E esse sentimento me levou numa grande busca, né? Ao mesmo tempo que eu prestava muita atenção nesses sentimentos e nessas sensações que eu tinha e nos sonhos. E aí, eu ia lá, acordava de madrugada e gravava no meu gravadorzinho o que eu tinha acabado de escutar, a melodia que eu escutei naquela música, ou aquilo que eu tinha visto, ou uma história que eu tinha visto no sonho. E estava muito distante de conseguir materializar essas ideias. Por um outro lado, eu também fui em busca de conhecimento. Eu tinha uma sensação de que eu precisava fazer alguma coisa que eu não sabia muito bem o que era, e que para isso eu precisava ter o máximo de conhecimento possível. Eu queria entender o mundo, entender o que existia fora do meu universo de criança. E aí eu saí nessa grande jornada, na verdade. Eu decidi que eu queria mesmo conseguir expressar essas imagens que estavam dentro do meu coração, essas coisas que apareciam nos meus sonhos e, de certa forma, essa energia, essa energia intangível que eu sentia ao redor de mim que precisava ser materializada em alguma coisa. Eu tive esse grande privilégio de poder estudar em muitos lugares do mundo, onde se davam esses cursos que eu queria aprender coisas muito específicas, que eu achava que eu precisava para conseguir traduzir as ideias que estavam aparecendo na minha cabeça. Então, foi uma via dupla de conhecimento. Na verdade, uma via tripla de conhecimento, porque era o conhecimento técnico, as habilidades técnicas, tanto na área de música, quanto na área de arte, quanto na área até de computação gráfica. Depois eu fui para Los Angeles, fiz computação gráfica e animação, estudei com os professores que davam aula, que trabalhavam nos estúdios de Hollywood para fazer as grandes produções de filme. Por um outro lado, eu fiz uma via de conhecimento teórico mesmo, como se vê o mundo em culturas tribais, como se vê o mundo em culturas antigas, os conceitos, os símbolos. E o terceiro caminho dessa via é uma via de autoconhecimento. Ir buscar dentro de mim o que essas imagens estavam aparecendo e tentar integrar essas três vias para poder entender se elas tinham algum significado, o que elas queriam dizer. E aí eu fiz isso ao longo dos últimos, vamos dizer, 20 anos. Foi uma trajetória muito longa e que eu quero poder compartilhar com as pessoas, que é, na verdade, a matéria-prima que eu expresso na arte. No final é isso, é capturar essa coisa intangível que está fora de nós, está dentro de nós, e materializá-la com tantas técnicas, com tanto conhecimento, às vezes inventando técnicas novas para conseguir expressar, e então poder vislumbrar o que isso quer dizer. E aí é o processo que me motiva a trabalhar na área de arte. Aí o que eu fiz? Eu falei, vamos fazer na mão mesmo. Então eu peguei a plastilina, old school, né, que a gente chama, os métodos antigos, pega a plastilina e você começa. Você começa com, por exemplo, uma base, uma garrafinha pet, entendeu? Uma base. E aí você começa a colocar plastilina em cima. Aí eu olhei para aquela garrafinha pet e falei, gente, isso daqui nunca vai virar o Ayrton Senna. E aí eu estava naquele questionamento, né, qual que era a expressão que eu queria dar para ele, né, que tinha sido, na verdade, o desafio inicial, né, era para parecer ele, mas parecer com ele de verdade. Eu fiz aula com um professor que foi um grande mestre de desenho chamado Glenn Vilco. E ele falava muito assim para mim, quando você faz um retrato de uma pessoa, o retrato tem que parecer mais com a pessoa do que ela mesma. Aí eu fundi essa primeira peça. Essa primeira peça eu entreguei para ela. Aquela original que eu tinha feito, a primeira peça original que eu fiz, eu fiz uma, fundi a peça para entregar para ela. Na hora que eu ia entregar para ela, tantas pessoas gostaram da peça, foi ficando uma coisa assim que foi gerando uma movimentação. E uma pessoa, um conhecido nosso, falou assim, eu queria, na verdade, eu queria convidar vocês para entregar essa peça para o Papa. Meu filho estava para nascer, então não tinha como eu ir para o Vaticano, né, não tinha como eu ir para a Itália no mesmo final de semana. Eu estava assim no final do segundo tempo da gestação. Então a minha irmã foi. Ela foi me representar e levar essa escultura para ele. E foi super especial e foi muito incrível, né. E aí veio a proposta de falar assim, ah, você já fez esse busto, está incrível e tal, vamos colocar ele em algum lugar, né, acessível a todos, para as pessoas poderem ver. No Brasil, em verdade, em São Paulo, né, a gente não tem ainda um lugar onde você possa realmente homenagear o Ayrton, né. As pessoas que são fãs acabam indo para o cemitério, né. E em maio tem até um aumento do turismo em São Paulo, de pessoas que são fãs do Ayrton, que ainda vêm para a cidade para conhecer mais sobre ele e tal. E acabam indo para o cemitério fazer as homenagens, né. Então a gente estava achando que poderia ser algo, como que a gente pode possibilitar para as pessoas terem esse momento de uma forma mais luminosa, né. Ligar para a lembrança de algo positivo, né, na vida do Ayrton. E aí veio essa proposta de trazer essa peça de forma pública, ampliada. Segundo passo, né, que tamanho. Era um espaço tão monumental para uma coisa tão pequena que teve que ser ampliado muitas vezes. Então a gente chegou no tamanho possível de 3 metros e meio de altura para poder criar uma presença naquele lugar. E aí eu tive a ideia de fazer isso de uma forma mais moderna. Eu quis criar uma linguagem mais moderna para essa versão do busto mais monumental, né, dessa versão do busto gigante, que fosse facetada. Porque aí eu quis trazer um pouco desse meu lado de tecnologia. E aí como que a gente realiza uma peça, né, desse tamanho, que é super interessante. A forma, né, de se realizar um projeto já monumental, né. Você poderia fazer ele inteiro na mão gigante, mas hoje em dia a gente tem tecnologia, né. Então eu escolhi uma outra ferramenta. Eu escolhi usar um robô que fresa, que é um dos únicos que tem na América Latina, que eu tive acesso. É um robô que ele se move em sete eixos, né, e ele consegue cortar algum bloco num formato que a gente queira, que já esteja no formato 3D, né. E aí eu falei assim, ah, vamos tentar em isopor. Aí você tinha que achar um tipo de isopor especial que pudesse cortar, que pudesse ser colado, tivesse uma certa densidade. Porque não pode ser aquele isopor de papelaria, tem que ser um isopor específico para fazer esse tipo de escultura, né, que seja resistente e detalhado ao mesmo tempo. E resolvi fazer todo o acabamento na mão. E aí as facetas meio que deram uma desaparecida nesse processo, tiveram que ser recolocadas no lugar, redesenhadas todas. Então, depois que é tirado o molde, né, em várias partes, eles têm que limpar esse molde, que são partes de gesso, fazem um acabamento para deixar tudo perfeito, e criam uma cópia em cera, que vai passando muitas camadas de cera, até criar uma espessura de por volta de 8 milímetros. Depois é feito um contramolde, novamente na terra, onde se faz o formato ao redor daquela peça que foi feita. com terra e um tipo de cerâmica especial. Coloca-se os canais de função, que são esses canais em alumínio que vocês estão vendo, para que o alumínio tenha por onde fluir. Tira-se o molde de cera de dentro, e a gente cria um espaço vazio, né, na verdade, entre as duas partes, que vai ser por onde o alumínio vai passar. Esse contramolde é, então, preparado para receber o alumínio, e é fechado para que crie esse espaço vazio na espessura da peça de cera que foi feita anteriormente. Então, ele é fechado, e a gente derrete o alumínio. O alumínio é derretido porque o objetivo é que ele entre naquela cavidade, né, que ficou entre as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo, do contramolde. E aí, esse metal líquido é levado para ser derramado nos canais de função, e assim que é feita a função da obra, depois tem que se esperar para esfriar a peça, e depois se quebra esse contramolde que tem em volta, tira cada peça de dentro, e ela vem cheia de defeitos, vamos dizer, de rebarbas, numa superfície áspera, que então é preciso fazer todo um processo de acabamento, de lixar e polir a peça. Uma questão da dimensão faz muita diferença na escultura. Você vê uma escultura pequena e uma escultura grande, você enxerga coisas muito diferentes. Então, na prática, eu resolvi que eu ia remodelar o rosto, de alguma forma eu remodelei os olhos, a boca e o nariz, e fiquei lá no andame, achando, né, com os instrumentos de escultura, as distâncias perfeitas, eu descia do andame a 20 metros de distância, olhava aquela peça gigante para ver o que acontecia, quando eu mexia a pupila, e o brilho dos olhos um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, o que que ia acontecendo. E foi muito bonito, porque, de alguma forma, eu demorei alguns dias fazendo isso, e, de repente, parecia que ele estava entrando no lugar, assim. E teve uma hora em que eu olhei para aquela peça e eu vi, mesmo, eu vi o Becão, né, porque para mim era o Becão, a gente chamava o meu tio, né, o Ayrton de Becão. E, de repente, parece que ele estava olhando para mim, assim, foi uma coisa muito, muito, muito especial, muito forte, que eu não sei nem explicar, porque, de alguma forma, foi como se eu estivesse olhando ele pela primeira vez, desde que eu tinha visto ele da última vez. Eu acho que, de alguma forma, eu consegui recuperar a minha memória dele, né, a pessoa que eu lembrava, realmente. Então, poder trazer isso e, de repente, ter tido o privilégio de conseguir ver ele de novo, da forma como eu via, foi algo muito especial, assim. muito emocionante e eu lembro do momento preciso em que eu falei agora eu cheguei onde eu queria. Pode ter outros efeitos, sempre tem coisas que você quer melhorar, mas eu acho que essa peça está pronta, realmente. E trouxe toda a minha família para ir lá ver. Aí todo mundo chorou, todo mundo ficou muito emocionado, porque eles também reconheceram como essa memória familiar, né, essa memória pessoal, né, daquelas que não estão nas fotos, né. Conseguiu capturar de uma maneira incrível realmente incrível. A expressão do Ayrton é mais do que a reprodução, né, do próprio Ayrton, em termos, assim, de perfeição, né, estética. Ela consegue imprimir nessa obra a própria energia do Ayrton, com essa coisa de uma força silenciosa. Mas fez melhor do que eu imaginava, porque além de pegar a expressão dele, que é o mais importante, pegar a expressão no olhar, na boca, ainda ela não deixou liso, ainda ela facetou todo o rosto dele. A gente, como família, decidiu colocar essa obra aqui nesse lugar super especial, que era, na verdade, a casa do Ayrton, né, que é Interlagos, não em qualquer lugar, mas no lugar mais especial para os fãs, para a torcida, que é o Setorá, que é o lugar mais tradicional, onde toda aquela torcida seguiu mesmo o Ayrton, o pessoal que invadia a pista, vinha para cá, ficava aqui nesse lugar que chega de madrugada. Num lugar que era o lugar que é onde mais teve emoção relacionada a ele, que são as arquibancadas mesmo, e eu, de alguma forma, acho que chegou no lugar perfeito. Na verdade, a partir do momento que essa obra foi ampliada, ela deixou de ser só um projeto familiar, né, não era mais só uma escultura sobre o meu tio, né, ela passou a ser uma escultura sobre um ídolo brasileiro, né, um ícone mundial mesmo, uma pessoa que foi admirada por milhares de pessoas no mundo todo, e por isso eu, como artista, quis trazer também um aspecto diferente para ela, que tivesse a altura desse caráter mais público, de obra pública, né. Então eu quis fazer essa obra facetada, uma linguagem mais contemporânea, em alumínio polido, para que ela se tornasse como um espelho de muitas facetas. Ela é uma obra toda facetada, de forma que as pessoas que admiravam o Ayrton possam se ver refletidas na obra. Esse aspecto da reflexividade é algo que tem a ver com a natureza dele. Ele era uma pessoa extremamente generosa, ele sempre levava os outros em consideração, ele sempre olhava as pessoas no olho, e é a maneira de dizer que se ele estivesse vivo aqui, eu acho que ele estaria devolvendo esse amor de tantas pessoas que sempre foram tão carinhosas com ele. E essa é a forma de dizer, eu também estou te vendo de volta, eu te refleto, você também está indo. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. E aí Legenda Adriana Zanotto